Olá, está no ar o programa em destaque. Hoje nós vamos falar de um assunto interessante. Saúde mental não é frescura. Ao meu lado está minha convidada especial. Gente, ela é minha amiga, psicóloga, Euka Vila Boa. Seja bem-vinda ao programa em destaque. Muito obrigada. Até que enfim, né? Tantos bastidores que a gente já convidou tanto. Tantas conversas de bastidores, né Dorcas? Com corrida. Isso. Com corrida. Graças a Deus, né? Isso. E olha só, a gente, como a Dorcas falou, né? Eu sou psicóloga, estou no último período, né? E já me sinto uma psicóloga. E amo a psicologia. E é com muita alegria que eu estou aqui hoje. E pra falar, né? Das emoções. Que é um assunto assim que nos rodeiam. Nós estamos cercados de emoções no nosso dia a dia, né? O tempo inteiro, né? Todo. A saúde mental hoje faz parte da nossa vida, da nossa rotina. Uma pessoa sem saúde mental hoje, ela não consegue fazer nada. Absolutamente nada. Explica um pouco pra gente dessa saúde mental do ser humano e a importância dela no nosso dia a dia. Olha, eu sempre falo o seguinte. A gente não tem como impedir das emoções chegarem. Então, assim, a gente está rodeados de... no trânsito, de repente acontecer uma fechada no trânsito e vem logo aquela emoção. Então, do ser humano não tem como impedir que a emoção chegue, né? Então, ela vai chegar agora. O ponto-chave é como a gente lidar com essas emoções. Gente, esse ponto-chave é que às vezes paralisa a gente. Exatamente. Porque a gente lidar com as emoções... E quando a gente fala de lidar, né? Com todo esse aparato de emoções que estão, assim, ao nosso redor, a gente entra também na questão do autoconhecimento. Quando a gente fala do autoconhecimento, parece já, assim, uma palavra tão auto-explicativa, né? Exatamente. Conhecer-se a si mesmo... E todo mundo acha que se conhece. Exatamente. Todo mundo pensa, ah, mas eu me conheço, né? Eu sei do que eu gosto, eu sei do que eu não gosto, eu gosto de fruta, eu gosto de ser feliz. E aí a pessoa entra em tudo aquilo que é mais simples, né? E se a gente for olhar hoje pra sociedade, como as pessoas, assim, eu percebo que elas não gostam da própria companhia. Olha, triste. E isso é muito triste e algo a ser despertado, né? Se você pega uma pessoa sozinha, ela chega em casa, o que ela já logo faz? Liga a TV, liga o som, mexe no celular e começa todo um aparato de coisas pra não se sentir só. E é interessante que pra gente chegar nesse processo do autoconhecimento, a gente precisa do momento de solidão. Como que seria esse momento de solidão? O momento de solidão, até o Facundo, acho que é Facundo Costa, eu esqueci o sobrenome agora, mas ele fala uma frase o seguinte, que a gente não precisa ter medo da solidão, porque é através da solidão que a gente chega no conhecimento de nós mesmos. Nossa! E é bem interessante isso. Porque como que você conhece uma pessoa? Estando com ela. Exatamente. Então, no estar com a pessoa, no conversar com a pessoa, é a partir desse momento que você começa a conhecer dela. Então, o autoconhecimento, eu preciso estar comigo. Aparentemente, pode parecer uma solidão. Né? Estar só. E muitas pessoas temem isso. O estar só. Porque quando eu estou só, vem logo um momento reflexivo, de você entrar pra dentro de si e se conhecer. É quando você chega em casa, é como se a gente estivesse tirando as máscaras, né? As capas. As máscaras. É onde a gente é a gente mesmo, né? É quando a gente precisa ser sincero com nós mesmos, né? Exatamente. E essa palavra sinceridade, da origem dela, é sem cera, é sem máscara. E é difícil a gente olhar pra gente mesmo dessa forma, né? Se despir de tudo aquilo que na rede social eu quero transparecer. Exatamente. Mas o autoconhecimento, por que que ele é muito complexo? É porque vai além disso, né? Então, é realmente tirar aquela roupa que traz uma aparência numa rede social, que eu mostro uma pessoa de sucesso, que eu mostro uma pessoa bem sucedida, feliz, imbatível, poderosa e um encontro consigo mesma. E quando a gente fala de rede social, o que eu acho interessante a gente frisar é que é muito difícil nos dias de hoje, né? As pessoas se veem realmente e sempre tem essa comparação, né? A vida do outro é perfeita, a grama do outro, nossa, é perfeita, é mais verde. E às vezes a grama do outro é de plástico, né? E a gente tende a fazer essa comparação. E às vezes eu vejo que a gente compara os nossos bastidores com o palco de outras pessoas. Exatamente. A gente, se a gente for observar, você nunca vê uma pessoa numa rede social postando um, né, algo que não deu certo. Hoje eu tô triste, não deu certo essa compra. Tô triste, gente. Olha isso aqui hoje, foi um fracasso, minha família tá um fracasso. É, meus pais brigaram e tal, ninguém mostra. E isso é algo que tem, assim, comprometido a saúde mental de muitas pessoas, né? As redes sociais hoje, tão intensas, né, na nossa vida. E ao mesmo tempo, ela tem trazido um adoecimento, né? Devido a esse motivo. Porque eu olho pro Instagram e é a lógica do Instagram, né? Eles querem o quê? Coisas bonitas, coisas felizes. Tudo que é, que traz tristeza, tudo que traz um desastre, ele não quer muito mostrar na tela. Exatamente. Então, assim, quando a gente olha pro Instagram, a gente tem que ter esse cuidado. Daquele filtro de saber, gente, ela está num momento feliz. Exatamente. E não achar que a vida daquela pessoa, nossa, a família dela é tão perfeita, olha pra minha. Ninguém vai mostrar o menino descabelado, aquele momento da mãe levando o filho pra escola, e o menino gritando, e a mãe se, né? Ninguém vai ficar mostrando esses bastidores. E isso é a vida real, né? Agora, no momento que eu posto no Instagram, muitas vezes eu vou postar aquela telinha que eu quero que todos vejam. E esse autoconhecimento é justamente a tirar essa máscara, né? É me amar realmente sem essas máscaras. Exatamente. É tentar um encontro consigo mesmo e falando assim, eu sou essa Ilka, né? A minha essência é essa. Por mais que eu poste, eu não fico postando coisas ruins no meu Instagram. Não é o objetivo deles, né? Mas tentar passar também uma vida mais real, né? Eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco esse senso. E tentando mostrar sempre uma família margarina, como se estivesse no comercial. Exatamente. E não existe, né? Ela não existe. Ela não existe. E eu quero até abrir um parêntese. Porque a gente vê aí, às vezes, a família, a realeza e britânica, às vezes, desce do avião lá, né? Aquela família. Menino, os meninos saem penteadinhos dentro do avião. A roupa parece que ela foi em pé no avião, que nem amassou a roupa, né? Desse jeito. Família da realeza, né? É o que as pessoas esperam, é que o mundo espera, a hora que vê uma família dessa britânica, que tá tão em alta. Mas não é a nossa realidade, né? Não é. A gente não vai pegar um voo aí de 7 horas, de 12 horas e vai sair plena dentro do avião, né? A gente vai sair amarrotada. Com sono, cansada. Menino pedindo pra ir no banheiro. E a gente até agradece o Instagram e esses filtros, né? Exatamente. Quando a gente fala, Elka, de nos conhecermos, eu sou apaixonada pela psicologia. Eu falo que quanto mais eu estudo a psicologia, mais eu apaixono por ela, pela mente humana, se conhecer. Mas quando você fala conhecer a si mesmo, é como se fosse uma máquina, né? A gente sabe, opa, até que eu vou. Até que eu acelero. Aqui agora eu acho melhor dar uma parada, às vezes eu vou retroceder, não estou bem. As pessoas hoje, elas se conhecem, principalmente nesse momento de ira ou não? Eu penso que não. Eu também tenho essa impressão. Eu vi esses dias uma postagem no Instagram que eu achei bastante interessante. Você me fez lembrar. Era até um pastor falando que quando você for casar, você não olhar só as qualidades da pessoa. Espera conhecer ela no momento de ira. Exatamente. Como que ela se comporta no momento de ira? Porque às vezes um casalzinho de namorado, ele é tão assim, parece que existe até uma venda nos olhos, né? Porque ele não quer ver muita coisa, então ele só olha o lado bonito, o lado romântico, o lado florido das pessoas. É verdade. E eu achei interessante ele chamar a atenção pra gente conhecer a pessoa no momento de ira. No! Como que ela reage? E eu acho interessante também, exemplo, você que vai casar, vê a convivência da pessoa que você tá casando com a família, com os pais, né? Com certeza. Como trata a mãe, como trata o pai, é como vai te tratar no futuro. Exatamente. Não existe essa diferença. Ah, comigo vai ser diferente. Ou eu, uma coisa também. Temos essa ilusão, né? A ilusão de eu vou mudar. Ninguém muda ninguém. Não, ninguém. Ninguém muda ninguém. Ninguém. É difícil da gente engolir isso no início, mas é uma realidade libertadora. Isso, isso é verdade. Eu falo assim, sempre essa questão da ira, né? Voltando um pouquinho. Essa ira, como eu disse anteriormente, a gente não tem controle que ela chega. Até Jesus irou, né? Exatamente. Até Jesus. Irou, na passagem dele aqui pela terra. Então, mas como que nós nos comportamos? Como que nós reagimos? E eu sempre falo algo seguinte, que as nossas ações, elas podem ser premeditadas, né? Então, eu vou me preparar para um encontro, eu sei que vai ser uma reunião difícil, então eu me preparo toda. Mas você se mostra quem realmente você é, é no momento da reação, quando você é pega de surpresa. Na ira. Na ira. Na ira. No momento de uma ira. De uma explosão. De uma explosão. Aí sim, é que aparece verdadeiramente aquele negócio sem máscara. Meu Deus! Tirei a minha roupa, de repente todo mundo me viu nu. É nesse momento. É nesse momento. Meu Deus! Porque eu posso me preparar. Nossa, eu vou ter uma conversa com alguém, então eu vou me preparar. Vai ser uma conversa difícil, então eu me preparo toda, vou toda armada. Mas e no momento da reação, quando você é pego de surpresa? Como que você reage? Esses momentos é que mostra realmente onde estamos. Gente do céu! Vou dar uma paradinha aqui. Nós vamos para um pequeno intervalo e já já nós voltamos. Gente, saúde mental não é frescura. Senta que a história é boa. Rapaz, um dia eu fui pescar. Vamos levar uns barrigas verdes comigo. E mexe daqui, mexe dentro da canoa. Eles derrubaram a isca dentro do rio. Eu fiquei chateado demais. Aí o cara tem um biscoito da rancheira, comecei a comer. O peixe, zap, levou o meu biscoito. Quando eu levei na boca, outro peixe, zap, eu puxei. Ah, moleque, que não, meu filho. Esse biscoito da rancheira aqui é meu, viu? Não é a história de pescador, não. Eu não minto. Rancheira, quem tem história tem mais sabor. Tchau. 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 Arroz com salsa. Arroz, cristal, feijão, cristal. Arroz, cristal, feijão, cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz, cristal, feijão, cristal. Arroz, cristal, feijão, cristal. Não é que dá certo? Arroz, cristal, feijão, cristal Arroz, cristal, feijão, cristal Arroz e feijão cristal Pureza em forma de grãos Arroz, cristal, feijão, cristal De volta com o programa em destaque Hoje, nossa convidada especial Psicóloga Euca Vilas Boas Acertei? Gente, nós estamos falando Saúde mental não é frescura No primeiro bloco A gente abordou aí A importância de você se conhecer Conhecer as suas limitações E saber o ponto exato Como eu sei como eu me conheço ou não A minha verdadeira identidade O meu verdadeiro eu E agora Eu queria te perguntar uma coisa Já que a gente se conhece O momento da gente se conhecer É no momento que a gente é pego desprevenido Nessa explosão de sentimentos É ali que é o nosso verdadeiro eu A nossa verdadeira identidade Que a gente tem que ser moldada Transformada Aí eu falo que a gente tem que entrar com Deus Na vida da gente Com certeza Sempre Pra mudar Essa identidade Mas quando a gente se conhece A nossa limitação Às vezes a gente deixa Muitas pessoas ultrapassar Às vezes a linha Essa limitação Às vezes Tem pessoas que se doam demais Eu vejo isso E aí a gente entra um pouquinho Nos transtornos Que a gente estava falando aqui No intervalo Fala pra gente um pouco Desses transtornos Gente A gente convive com Tanto psicopata Nartesista Que a gente não tem Nossa Eu estou assustada aqui Não é verdade Euca? É realmente Eu lembro quando eu iniciei Na psicologia Lógico que a gente tem Que ter o cuidado De não sair Patologizando tudo Tudo é um transtorno Muitas vezes É só desvio de caráter Mesmo Então Mas assim A gente olhar Eu acho que uma coisa Importante Da gente sempre ter em mente Primeiro Respeitar o nosso limite Respeitar as nossas emoções E esse autoconhecimento Ele já nos conduz A isso E desse limite Que você fala Porque sempre existe Uma linha Exatamente Quando eu não A gente esquece de usar Mas existe essa linha Quando eu não delimito O outro sempre Tende A ultrapassar Os limites Nos transtornos É bem interessante Quando falar da Psicopatia Por exemplo Porque quando assim Quando a gente fala De psicopatia A gente já lembra O que? Aquela que Aquele que esquarteja Que mata Que mata Sem dó nem piedade Exatamente Então esse é mínimo Esse psicopata Nesse nível Ele é muito É um nível muito baixo A porcentagem Isso O percentual Agora O duro É conviver Com os Tem até o termo Sociopatas Nossa Que a gente lida Com ele Todos os dias Como reconhecê-los Como? Como reconhecê-los Eu sei que é infinita É Tem muitas características As características Mas pelo menos Algumas Para a gente conseguir Delimitar Vamos lá É uma pessoa Manipuladora Uma pessoa Cativante Sabe? Aquela que chega Ele contagia o ambiente E ele vai cativando As pessoas E ele vai te conduzindo Na manipulação Até você fazer O que ele realmente quer Sempre o intuito De um manipulador É conseguir Algo Um interesse próprio Benefício pessoal Benefício pessoal Exatamente Ele sempre vai buscar Os interesses dele Não importa com os sentimentos No início Até conquistar a pessoa Ele é lindo Maravilhoso Super romântico Um príncipe encantado Cheio de surpresas Ele quer conquistar mesmo Então ele vê o outro Sempre como uma vítima mesmo E ele usa De artimanha Sabe? Bem próprias Do psicopata E se a gente for observar No nosso dia a dia A gente está rodeado De pessoas assim Meu Deus De pessoas que vão chegando Aí depois já começa A mostrar as verdadeiras intenções Então quando não se tem Um limite Um limite Que você mesmo impõe E você deixa essa pessoa ultrapassar Isso é bem prejudicial Para a nossa vida Porque traz grandes danos Não só o emocional Fica totalmente destruído Porque o psicopata Ele vem Com um interesse próprio Ele conseguiu Ele vai atrás de outra vítima Ele não tem vínculos afetivos Nossa É Então o outro E suas emoções Pouco importa Lide com ela Agora Nossa Então ele vai atrás De outra vítima Porque o que ele queria De você Ele já obteve Então é importante A gente O autoconhecimento Que a gente iniciou falando Porque quando eu sei Quem eu sou É mais difícil De eu ser uma vítima fácil De um psicopata E a manipulação do outro Não vai me atingir Porque você só consegue Ser manipulado Através do emocional Isso Eles usam as emoções Da vítima Para que Nossa Eu não posso ser tão ruim Eu tenho que ajudar Eu tenho que fazer Seria mais ou menos isso Também Geralmente eles Eles usam Essa questão emocional Sabe Ele sabe Parece que ligar uma chave Sabe Colocar o outro Para ter pena dele Né O narcisista Aí já entra um pouco Do narcisismo Então ele é sempre vítima Ele sempre vai falar Da relação anterior dele Mostrando a culpa Sempre do outro Tá Ele sempre Sempre é a vítima Eles sempre são perfeitos Olha como eu era bom Olha como eu sou Legal E sempre colocando o outro De vilão Isso é também Uma característica Bem marcante Do narcisista E eles sempre Vão fazer você Olhar para ele Para terminar Eu queria que você Deixasse uma mensagem Para alguém Que está me assistindo Que às vezes Identificou aí Que tem alguma relação Com o narcisista Ou com sociopata Psicopata Alguma ligação Mas quer superar isso Não quer adoecer Junto nesse processo Ou já se viu um pouco Até doente Nesse processo Mas quer conseguir Delimitar Essa linha aí E fortalecer As emoções Isso aí é uma coisa Bem importante Nas relações Com o narcisista Quando você Identifica Você que está aí Me ouvindo Se você se Identificou Que está Num relacionamento Que eu até chamo De relacionamento Abusivo mesmo Sim Que é uma pessoa Que está ali Relacionando com você E que está só Em busca Dos seus interesses É um relacionamento Abusivo Não é saudável Então o que a gente Precisa fazer Num caso desse Ah estou casada Já estou casada E agora Né Exatamente Porque tem muitas pessoas Que falam Não eu não quero separar Não Às vezes Não precisa De uma separação Sim Quando se reconhece Chamar a pessoa Para conversar Eu acho que é uma Boa alternativa Pode ser Que muitas vezes A pessoa Não esteja Identificando Pode ter Algo inconsciente Tá Não é aquela coisa Nossa eu vou fazer Premeditado Exatamente Também não é Exatamente Então como se trata Né De um probleminha Ali na psique Então Nem Não necessariamente É algo premeditado Então pode estar No inconsciente A pessoa Identificando Ela quer um tratamento Ela quer ajuda Ajude-a Ande junto Caminho junto Com ela Não é algo fácil De lidar Tá Não é algo fácil Não vou romantizar Aqui Dizer que Descobri que sou Narcisista Amanhã já não sou Não é assim Porque são hábitos Geralmente Os narcisistas Eles tem ganhos E não E não é visto Como uma doença Então Consequentemente Não existe uma cura Existe uma mudança De comportamento E nem sempre As pessoas Querem sair Da zona De conforto É verdade Aquilo que eu estou Tendo ganho Na minha casa Eu sou o rei Eu sou a rainha Todo mundo faz Como eu quero Na hora que eu quero Só come o que eu quero Na minha casa Né As vezes você se identifica E Né Você que está nos assistindo Só faz do jeito Que Que Determinada Pessoa Decide Né Não dá opções Não, não dá Sempre os passeios É um só que escolhe Meu Deus Sempre a comida É um só que escolhe Eu estou falando De coisas do dia a dia Mesmo Para que você Consiga identificar Se a sua relação Não está sendo Com o suposto Narcisista Né Meu Deus É bem sutil Mas Tem sim Tratamento E Buscar ajuda Psicológica Né Terapia mesmo A pessoa Deixar seu telefone No vídeo Isso Vai colocar Então Pode deixar O telefone Minhas redes sociais Também Eu estou com um projeto Que eu quero Iniciar Para o ano que vem Eu quero Entrar Eu estou com Com os pensamentos Coisas novas Chegando De cursos Para autoconhecimento Autocontrole Que é tão importante Hoje na nossa vida Tão fundamental Demais Hoje em dia Eu falo Que é fundamental Autoconhecimento Hoje Autocontrole Se tornou Assim Matéria Indispensável Indispensável Exatamente Não é luxo Gente É algo essencial Na nossa vida Exatamente E cada dia mais A gente vai precisar Disso O mundo É egoísta E vai ficar Cada dia mais Isso é bíblico Olha Duro Mas é realidade Eu queria agradecer Mais uma vez Você Pela sua presença Aqui no nosso programa Espero que seja A primeira de muitas Nós vamos caminhar Juntas Obrigada Eu que agradeço E me sinto honrada Estar aqui com você E com você Telespectador Eu queria agradecer Você e toda A sua família Pela audiência E lembre-se Saúde mental Não é frescura Eu espero você No nosso próximo encontro Até lá